E galerinha aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é dia o canal parceria aparecendo aqui na tela O link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat No jardim do Éden eu viveia até aquele dia Eva foi acusada injustamente Eles não querem ver essa injustiça Pois ali ninguém sabia que tudo era um plano da serpente Se ela vocês irão expulsar Então eu vou comer cada maçã Eva você não precisa chorar Porque veremos um novo amanhã Saiba que é por nós dois Eu fiz isso A terra agora será Nosso paraíso Acho melhor que não faça nada se você ainda não quiser ser Rota Com os olhos do Senhor eu posso copiar todo o seu poder E os alas Me exilivar Não tirar minha vontade Porque eu sou o pai De toda a humanidade Guerra Querem acabar com os humanos na Terra Decidido a cada mil anos Val Rola Valkyria Seja minha arma Ao soar da trombeta Se iniciar a batalha Tenho os olhos de um Deus E eu posso ver Que agora vira meu O seu poder Não posso deixar o destino dos meus filhos na sua mão Rota 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 Eu sou o pai da humanidade O único que é capaz de te levar a nocaute Sou o espelho perfeito de mente, corpo e vontade Criado a imagem de uma própria divindade Então me diga por que Zeus Mesmo que você reze pra veja como um Deus Seus hobbies não conseguem me acertar Assim nunca vai ganhar Reflexo Te viro Copio todos os seus movimentos E os devolvo no mesmo momento Me vencer É difícil Mesmo que você ultrapasse o tempo Te ultrapasse no mesmo momento Você não enxerga o rádio em meus olhos Não luto por isso não mexo vingança Vai realmente precisar de um motivo Pra proteger as suas crianças Mesmo que mude de forma Posso contra-atacar Mas não imaginaria ao meu limite chegar Meu corpo tem que aguentar Ainda preciso lutar Não chore Eu vou te proteger Pois eu sempre estarei lá Até meu último momento Estou determinado a vencer Vim pra provar que humanos podem sim vencer os deuses Mesmo se de pé eu morrer Mesmo se de pé eu morrer Tenho os olhos de um Deus Sentindo os meus filhos Na sua mão Radão 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 Me mude de forma Posso contra-atacar Mas não imaginaria ao meu limite chegar Música 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 Música